Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o ODZ. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Isso mesmo pessoal, e hoje nós vamos fazer um tutorial de cabelos, que foi sugestão da inscrita Geo Silva. Muito obrigado aí pela sugestão. Galera, se vocês quiserem deixar sugestões para tutoriais e outros tipos de vídeo, usem a hashtag tutorial aqui nos comentários, beleza pessoal? Fiquem à vontade para pedirem o que vocês quiserem. Então vamos ao que interessa aqui, que é o tutorial de cabelos. Nós temos aqui três tipos de modelos aqui, na verdade todas são iguais, mas é para a gente usar como exemplo, para vocês entenderem bem aqui o que eu vou fazer. E o que eu vou ensinar aqui agora pessoal, é apenas um método de como você pode fazer um cabelo de mangá bem básico mesmo, mas se você praticar ele bastante, você vai conseguir desenvolver o seu próprio estilo, e você vai conseguir fazer outros tipos de cabelo também. No caso aqui eu não vou usar nenhuma referência para desenhar o cabelo. Eu vou estar apenas fazendo aqui a mão livre mesmo, algumas coisas, beleza? Então prestem bastante atenção no que eu vou dizer e como que eu vou executar os traços. Primeiramente pessoal, você tem lá o seu desenho finalizado, e o que você vai deixar nesse desenho são essas linhas. E o mais importante dessas linhas, você pode olhar aqui na personagem do meio, que vai ser esse encontro entre os traços do rosto, né? E esse traço aqui em cima que eu fiz aqui, que seria mais ou menos o centro da cabeça, né? Que daqui desse ponto é que nós iremos traçar os fios. Como vocês devem imaginar, os fios eles partem de um ponto, né? Mas o ideal é que nós tenhamos essa noção para nós estar fazendo os traços, né? Para estar fazendo o esboço do cabelo e tudo mais. No caso dessa menininha aqui do meio aqui, eu vou estar usando, fazendo um cabelo simples, um cabelo básico, né? Vai ser um cabelo liso, que é o mais fácil para a gente poder aprender e o mais tranquilinho para a gente fazer nesse momento. Então o que eu vou fazer aqui, ó, é o seguinte, eu vou tirar esse xzinho aqui, que nós já sabemos que é daqui que vai partir o cabelo. A partir desse x aqui, ó, eu posso imaginar umas retas assim, ó. E dessa reta eu posso fazer uma mecha. E daí eu posso estar fazendo outras mechas, ó, sempre partindo mais ou menos do meio, dessa forma. Isso aqui é apenas um esboço, galera. E eu recomendo que você faça três mechas para cada lado. Como eu fiz aqui, não parece, mas são três mechas. Agora eu vou fazer três mechas para o outro lado. Vocês podem reparar que a linha do centro da cabeça aqui, ela tem uma curvatura. Então os fios de cabelo, as mechas de cabelo, vão ter essa mesma curvatura. E você tem que ficar atento também ao tamanho da franja, né? Ela não pode ultrapassar muito o tamanho uma da outra, né? A menos que você queja fazer um cabelo mais irregular, né? Continuando aqui, eu vou fazer mais um traço. Dessa vez eu vou colocar mais volume, dessa forma assim. E mais um para que saia um pouco para fora, dessa maneira assim. Isso aqui é apenas o esboço da franja. Agora para a gente fazer a parte de trás, é muito simples também, ó. Você pode ver que tem essa linha vermelha que continua aqui para trás da cabeça, né? A partir dessa linha, você vai ter que dar um volume, né? Um espaço entre a cabeça, assim, ó. Mais ou menos isso daqui, ó. Isso vai a critério. E você pode estar fazendo aqui, puxando aqui então o traço do cabelo. Acompanhando o mesmo traço da cabeça. O mesmo formato da cabeça, né? O formato circular. Então eu vou terminar o cabelo aqui. Vou fazer um cabelinho mais curtinho. Eu vou puxar aqui então a altura do cabelo, né? No caso aqui vai ser até a nuca, né? Então eu posso estar fazendo aqui então algumas mechas, ó. Tentando deixar elas não muito grandes. Dessa forma assim. Vou fazer o mesmo do outro lado. Só que antes de fazer o outro lado, pessoal, nós temos que ligar aqui o meio da cabeça. Entende? Para não ficar uma coisa estranha. Aqui, ó. É o meio. Então a gente pode fazer alguns traços. Puxando dessa linha para fora. Dessa maneira assim, ó. Um ou dois traços já é o suficiente. E agora aqui nós temos que ligar essa ponta aqui, ó. A essa parte aqui, ó. Nós temos que pensar na profundidade aqui da cabeça, né? Do crânio da pessoa. Então o cabelo ele vai fazer mais ou menos isso daqui, ó. E como aqui ele foi para fora, né? Você pode até colocar mais uma franjinha assim, ó. Mais uma mechinha. Então você tem que fazer mais ou menos o espelho ali do outro lado, né? Já está bom. E aí está já o cabelo esboçado já. E você já pode estar finalizando ele. Eu vou finalizar ele aqui rapidinho. E vou colocar aqui umas coisinhas a mais. Você pode colocar aqui, por exemplo, uma franja aqui no meio, né? Dessa maneira assim, ó. Eu vou finalizar esse cabelo aqui. Deixar ele azul. Para vocês verem como que é o jeito de finalizar. Então eu vou acelerar o vídeo aqui. E depois eu vou explicar para vocês o que foi que eu fiz. Música Beleza, galera. Olha só. O que eu fiz aqui para esse cabelo ficar tão legal. Digno de um mangazinho que pode passar na televisão. Algo do tipo. Não sei. Enfim. O que eu fiz, galera. Foi colocar volume no cabelo. Vocês perceberam que ele estava bem simples, né? Ele não tinha volume. Ele estava só com as mechas bem sem graça mesmo, né? Ele estava com essas mechas aqui bem sem graça, né? Essas mechas aqui serviam apenas para eu definir as áreas de volume, né? Aonde que eu vou aplicar todo o volume que eu quero. Então, partindo desse princípio, fica fácil de eu colocar mais volume. E acrescentar algumas mechas. Colocar umas mechas para o lado. Lembrando que o cabelo ali, ele sofre um pouco com a gravidade. Um pouco não, né? Ele sofre bastante com a gravidade. Isso é uma coisa bem leve, né? Que pode ser esvoaçante, né? Pode... Qualquer coisa da atmosfera pode interferir, né? No movimento do cabelo. Então nós temos que pensar dessa forma, entende? E assim a gente consegue construir uns cabelos bastante legais, né? De forma que combine bastante com o personagem também. No caso aqui, eu fiz um personagemzinha bem genérica. Bem estilo mangazinho, mesmo básico. E ela vai aceitar qualquer tipo de cabelo que eu colocar nela. Vocês vão ver isso de maneira bem prática agora. Então vamos lá, pessoal. Partindo aqui do mesmo princípio, né? Temos aqui as nossas linhas guias. E vamos lá de novo. Para a gente poder fixar bem esse estilo. Aqui eu vou fazer a franja reta. Então eu vou marcar aqui, de uma vez, aonde que eu quero a franja reta, né? A altura da franja. E, ó, eu posso colocar um volume aqui para fora. Dessa maneira assim. Vai ser um cabelinho de tipo kuya mesmo. Bem clássico mesmo. Esse japonesinho mesmo, né? Cabelinho de kuya, de Playmobil. Então vamos definir aqui atrás como vai ser o volume, né? E aqui é bem simples, ó. Eu vou puxar ele um pouquinho para cá, para trás, assim, ó. E aqui do outro lado, eu vou puxar ele para cá também, ó. Ele vai meio que acompanhar o volume do corpo, ó. E aqui eu vou definir o tamanho dele, o comprimento dele. Beleza, já tem aqui o esboço de tudo que eu quero, ó. Posso dividir aqui a parte do meio, né? Onde aparece a testa, se eu quiser. E agora, como que eu vou distribuir as mechas? Elas vão vir do meio da cabeça até essa linha. Bem fácil, bem tranquilo de fazer, ó. Sem nenhuma complicação. Eu posso acrescentar aqui também uma mecha que pode vir aqui atrás da orelha e passar por aqui, ó. Dessa maneira assim, ó. E eu posso colocar do outro lado também, desse jeito, ó. Isso vai deixar o cabelo mais interessante, pessoal. Façam isso nos desenhos de vocês, por favor. Porque isso deixa o desenho interessante, como se fosse uma costeleta gigante, né? Digamos assim. Vamos definir aqui, então, a parte de baixo aqui do cabelo também. Vou colocar aqui alguns traços, assim. Nada muito complicado. E agora a gente pode partir para a timelapse sem nenhum medo. E agora a gente pode partir para a timelapse sem nenhum medo. Pronto, pessoal. Como vocês podem ter percebido, um cabelo comprido, ele dá muito mais trabalho de fazer do que um cabelo curto, né? Você pode ver aí a diferença, né? Porém, a beleza continua a mesma, pessoal. E quanto mais traços vocês colocam, mais bonito ele vai ficando, entende? Então vocês podem ir trabalhando assim, mecha por mecha, sem muito se preocupar, entende? Com o resultado final. Claro que você vai ver, né? Se vai ficar bom ou não. A mecha é daquele jeito ou não. E você sempre vai estar podendo, né? Estar desmanchando e fazendo de outra maneira. Eu vou colocando, assim, alguns detalhes em algumas mechas que eu acho que ela está muito vazia, né? Muito chapada, digamos assim. E isso vai dando um pouco mais de importância, né? Para aquela mecha. Vai deixando ela mais natural, entende? Então eu gosto de acrescentar esses detalhes, esse tipo de traço, né? Que isso valoriza bastante o desenho. Então se você pensar em fazer um desenho simples, né? Você não quer caprichar muito no cabelo, então tudo bem. Você faz um desenho mais prático, uma coisa mais simplesinha mesmo. Agora se você quer um cabelo mais bonito, uma coisa assim que impressione mais pelo formato, pelo jeito e tal. Então você deve com certeza acrescentar mais mechas, mais traços, né? Esse tipo de coisa, que isso vai deixar o seu cabelo bem legal. Uma coisa bem legal de você fazer também é meio que espelhar alguma coisa. Por exemplo, eu faço alguma mecha de um lado, do outro eu faço uma outra um pouco parecida, né? Isso dá um pouco de equilíbrio ao desenho, entende? E é legal também, fica bem visualmente. E é isso aí, ó. Como vocês podem ver, o cabelo também encaixou bem com a personagem, né? Você pode ver que o personagem não é tão, assim, importante, né? O rosto do personagem não influencia tanto, assim, dependendo do estilo que você estiver fazendo, né? Claro. E agora nós vamos para o último estilo de cabelo, né? Que é um cabelo mais... um cabelo preso. Vamos fazer um cabelo preso para trás. Então nós vamos aqui, ó. A partir do mesmo princípio das mechas, vou fazer um cabelo parecido com o do meio, né? Cabelo curto. Só que ele vai ser de rabo de cavalo, né? E vai ser um pouco comprido. Então nós vamos partir aqui das mechas, né? Do jeito que nós já conhecemos, ó. Você pode ver que elas se assemelham bastante. No caso aqui, eu vou fazer uma mecha um pouco maior aqui no meio. Dessa forma assim. Porque isso dá um charme, né? Para o personagem. No caso aqui, a menininha aqui, ela fica bem charmosa desse jeito. Ó, vou fazer mais duas mechas dos dois de cada lado. E aqui, ó. Eu vou puxar uma mecha um pouco menor vindo para cá, assim, ó. Dessa maneira. E eu vou fazer do mesmo ângulo, só que desse lado de cá. Dessa forma. Você pode ver que eles seguem a mesma direção, ó. Mais ou menos o mesmo ângulo também. Então eu vou puxar aqui uma mecha que eu gosto de puxar. Sempre uma mecha que vai para fora. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Ela saindo um pouco para fora. Dessa maneira. Eu gosto disso porque dá um volume legal no cabelo. E agora, com o cabelo para trás. Ele amarrado atrás. É um pouco diferente. Esse centro aqui, nós vamos puxar ele para fora. Mais ou menos para fora, assim, ó. Nós vamos... Pode até fazer algumas mechas, assim, ó. Entende? O traço é esse daqui, ó. Você vai estar puxando o cabelo para trás, entende? Então, ó. Vamos colocar os volumes, ó. Dessa maneira. E a gente vai puxando aqui. Partindo do centro, né, ó. Você pode partir do centro aqui sem medo, ó. Que vai ficar um negócio legal demais, ó. Vemos aqui, ó. Eu vou fazer um rabo de cavalo mais alto. Mas vocês podem fazer ele mais baixo. Esse estilo de cabelo aqui, pessoal. Ele tem várias variações. É... Eu posso fazer qualquer tipo de penteado aqui amarrado. Qualquer tipo não. A maioria dos penteados amarrados. Eu posso partir desse princípio aqui, ó. É... Eu vou fazer aqui até alguns exemplos a mais. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Mas no caso aqui, eu vou fazer apenas um laço. Aqui atrás, aqui, ó. Apenas um... Um laço, não. Como se fosse uma... Uma cordinha, né? Amarrada. Vou deixar ela aparecendo um pouco. E vou puxar o cabelo para fora, assim, ó. Entende, ó. Ele faz um volume para cima, né? E como ele está saindo dessa parte aqui. Essa parte aqui é a parte de tensão do cabelo. Então, ele vai obedecer esse formato, né? Aqui, ó. E eu posso puxar ele para cá. De... Desse jeito, ó. Fazendo a gravidade aqui, assim, ó. E fazendo algumas mechas. Saindo para o lado de fora, assim, do cabelo, ó. Ficou bem bacana já o resultado, ó. Só no esboço, a gente já pode ver que ele já está bem interessante já de se observar. Então, a gente pode, então, ir finalizando ele aqui, aos poucos, né? Já pode colocar alguns traços no esboço mesmo. Se você quiser, já pode já estar... Se você já estiver com um pouco mais de prática, como eu. Pessoal, eu já posso ir colocando já algumas mechas, né? Que eu acho que vai ser interessante de deixar no cabelo. Sempre, pessoal, há uma segunda observação, né? Você viu a mecha de um jeito, mas você quer trocar. Você acha que de um jeito, de outro jeito, ela vai ficar mais interessante. Então, sinta-se à vontade nisso mesmo para poder encaixar o cabelo bem no rosto do personagem. É isso que é o mais importante, pessoal. Você conseguir encaixar bem os traços no rosto do personagem. Então, vamos lá a timelapse, então. E tá aí, pessoal, o desenho finalizado já. Vocês podem ver que não mudou muita coisa, assim, do estilo do cabelo, né? Eu sempre faço, assim, com uma franja no meio da cabeça, né? Ou seja, na testa da personagem, né? E daí eu posso estar puxando qualquer coisa para baixo, né? Seja um cabelo curtinho ou um cabelo comprido. E também posso estar usando uma referência como um cabelo mais preso, né? Um cabelo amarrado. E tá usando também da mesma forma. Uma coisa, pessoal, que eu gosto muito de enfatizar. É o cuidado que você deve ter com o seu traço, né? O seu traço, se ele tá bem acabado ou não. E no caso do cabelo, ele tem que ser um traço um pouco mais preciso. Por exemplo, pontos duplos, assim, que às vezes a gente costuma fazer nos cabelos. É bom você tentar evitar esse tipo de coisa, né? Não que seja uma coisa ruim e tal. Mas é algo que você pode evitar, entende? Então, se você pode evitar, você pode fazer isso. Então, faça, entendeu? Tenha um cuidado a mais. Capriche mais o seu desenho. Deixe ele mais bonito, mais agradável, né? De forma que você possa apresentar ele pra qualquer coisa, assim. E ele ficar interessante, entende? E esse cabelo aqui, como eu disse, esse último cabelo, ele tem várias variações, né? Então, vocês vão ficando aí com o finalzinho dele, né? Vou deixar algum videozinho, alguma coisa rolando aí no fundo aí. E vocês vão curtindo ele, enquanto eu vou deixando aqui alguns recados, né? Pessoal, eu vou tentar voltar aqui com o canal. Vou tentar voltar com esse tipo de tutorial que eu tô fazendo aqui, né? Tutoriais que possam ajudar vocês, que possam agradecer a vocês também. Porque nós estamos alcançando aí uma meta de quase 10 mil inscritos. O canal tá crescendo de forma estranha, porque eu não tô postando vídeo e ele continua crescendo. Mesmo o YouTube, às vezes, me roubando 30, 40 inscritos de uma vez só, da noite pro dia. Ainda assim, ele continua crescendo, né? Eu continuo sendo um canal bastante procurado por todo mundo. E eu tô ligado aí nos comentários aí. Eu sempre tô lendo. Quando chega um comentário novo, eu sempre consigo ler. Algumas vezes eu não respondo, porque ou eu tô no curso, ou eu tô no trabalho, né? Então, não dá pra responder a todos. Mas os que dão pra responder, eu respondo. Outra coisa, pessoal. Pra quem fica me pedindo cartoon, pedindo pra fazer banner, essas coisas assim, galera. Cara, eu não tô fazendo, pelo seguinte motivo. Eu não tô tendo tempo pra fazer isso, entende? Infelizmente, o tempo meu tá sendo muito pouco mesmo. Eu tenho trabalhado muito, tenho chegado em casa muito cansado. E também, é... Eu tenho curso, né? Também. E na minha folga, às vezes, eu quero só descansar. Ou, às vezes, eu quero fazer um vídeo tutorial. Ou algum desenho que eu queira mesmo fazer. Eu queira mesmo tá desenhando, entende? Então, fica complicado pra eu pegar uma pessoa como cliente, né? Em potencial. E depois deixar essa pessoa na mão, entende? Começar a fazer um projeto com a pessoa e depois eu ter que parar. Porque eu tô desanimado, eu tô descansando. Ou eu não tô afim de... Ou simplesmente porque eu não tô afim de desenhar mesmo. Entende? Então, fica aí o recado aí. Não é porque eu não respondo você que pede do cartoon que eu tô te ignorando. Que eu tô sendo estrelinha, nem nada disso. Entendeu, pessoal? É porque realmente eu prefiro não tá pegando esse tipo de desenho, esse tipo de trabalho. Simplesmente pra não desagradar aos meus clientes. Desagradar aos inscritos. Desagradar as pessoas que podem me serem... Que podem me ajudar no futuro. Ou eu posso ajudar as pessoas no futuro também, entende? Então, pra não haver desavenças, não haver desamizade, né? Ou esse tipo de coisa. É melhor, então, a gente poder evitar, né? Esse tipo de situação. E tá desenhando simplesmente por desenhar, por alegria, por desenhar, porque gosta de desenhar. Porque é um passatempo que eu tenho, entende? E eu quero conciliar essas duas coisas, né? Deixar fazer um desenho legal pra vocês. Pra quem quer um desenho, assim, pra pôr no banner, usar como perfil, né? Do seu canal. Ou algum projeto mais sério, empresarial, uma coisa assim, né? Eu quero conciliar as duas coisas. Eu quero estar bem desenhando, né? E estar feliz em estar fazendo isso. No momento, não é que eu estou já feliz. Eu tô muito feliz mesmo com o desenho. Tô muito feliz mesmo com o curso que eu tô fazendo. Que é um curso pra desenho, né? Pra melhorar a minha técnica. Mas é o tempo, né? Não tem como eu chegar em casa depois do trabalho bem cansativo e querer desenhar bem, né? Porque muitas das vidas eu não vou conseguir. E se você é novo aqui no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Eu me chamo Thiago, conhecido como ODZ. E nos vemos nos próximos vídeos. Falou! E nos vemos nos próximos vídeos.